E aí pessoal tudo bem com vocês, tudo chique, tudo belezinha, com nós aqui graças a Deus tudo top, tudo legal, BR-020, de costa agora para Simolândia, de frente para frente, ah o guarda lá de Simolândia, que eu falei para vocês no último vídeo lá, que sumiu de lá, ele mudou, agora ele é do lado de cá de Simolândia ele era antes, e agora fizeram a Guaritanova do lado de cá, beleza, tá pessoal, chegando aqui no Rosário, divisa de Goiás com Bahia região da Bahia aqui bem, que produz bastante grão aqui, região de Barreira, região de Luiz Eduardo essa região aí tudo é, região de Roda Velha, é produtor de grão aí com força, mas com força mesmo a safra deles aqui escoa para o porto de Aratu, Salvador, a galera puxa praticamente o ano todo aí dá uma aliviadinha, mas não, como diz o outro, dá uma aliviadinha, mas não para, tá sempre pingando graças a Deus foi tudo chique ali no poço DDD, pernoitezinho legal aí saímos dali agora de manhã, às 6 horas, tinha o guarda logo em seguida, né, saímos mais 6 horas, 6 e 10 mais ou menos por aí e agora estamos aqui, chegando no Rosário, divisa de Goiás com a Bahia bacana terminando essa ladeirinha aqui, ali em cima já é onde era o antigo poço fiscal, agora não é mais, agora é mais para frente também, fizeram novo lá lá vou Brás mas acabando essa ladeirinha aqui é pesada apesar de começa a subir lá longe não para mais, mas agora está chegando no final já, graças a Deus andar com o lên nos centrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá крatávit Começou a desmanchar Macho Quintão Já tá aliviando Vai ser mojo com uma dorzinha de cabeça Mas Se Deus quiser daqui a pouco me ora Um cafezinho pra ver se passa BR-020 AM252 Goiás Daqui a pouco ali dentro da Bahia Barreira 198 km 200 km Não, Correntina Barreira 283 Correntina 198 Aí a divisa de Estado Bahia Goiás A placa ali Mais ou menos por aqui Era o poço fiscal antigamente Do nosso lado esquerdo Agora não é mais Não é mais não Ali na frente Isso aí vai parar Não é mais não passar Voltou ao norte Trabalhei aí Oito anos Parar de ir nesse posto aí Para tomar um café Mas tá tudo cheio Mas tá tudo cheio Como é que para Em costa onde Não tem lugar Não pra frente Não pra frente Que atrás vem gente Vai doiva do norte aí O nosso lado esquerdo Não dá Fim borbo E aí Não dá Não dá Não dá É, esse lugar aqui deu uma crescida boa E agora parece que tem uma empacada Faz anos que tá assim desse mesmo jeito Mas ele tem uma crescida bem top O limite de velocidade é de 40 km por hora Chegando aqui no Poço Fiscal O território agora é baiano Acho que é oeste da Bahia aqui, região oeste Se não for aí, alguém me corrija aí Mas acredito que seja região oeste essa aqui Aí esse Poço Fiscal aqui é o Poço Fiscal novo Antigamente era ali, onde eu mostrei pra vocês ali atrás E agora fizeram esse novo ali Mudou pra cá, tá ventando pra caramba lá fora Tá ventando pra caramba lá fora Ali vou botar uma tatuagem na nota E ver como é que fica Pronto Tatuagem botada na nota Com sucesso Bora sim, bora mais um cartitinho Pra ver como é que fica Dois aí com o Poço Fiscal Dois aí com o Beola na nota Lá com a cozinha aberta Cozinha aberta com vento desse É pra... Se for aquele fogão Maçaricão aqui Ele ainda dá pra fazer alguma coisa Agora se for igual esse meu aqui Que não pode ver vento Não tem condição de fazer nada Aí, vamos ajeitar o vento Como é que tá Fica os capim do lado ali Você tá doido Carradinha de cimento É bem Luiz Eduardo Magalhães Dá uma mostradinha pra vocês hoje Como é que tá isso aqui Faz tempo que nós não passamos aqui Tá desse modelo Quem já conhece mata a saudade Quem não conhece ainda Fica vendo como é que é Mais ou menos O tal do Luiz Eduardo Antigamente o nome disso aqui Era Mimoso Aí depois Foi mudado pra Luiz Eduardo Magalhães Tá pessoal A BR vai sendo a 020 Ficando aqui já quase de costa Pra Luiz Eduardo De frente pra Barreiras Mais pra frente tem Seabra E depois vamos sair lá No Paraguaçu Rafael Jambeiro lá Pegar a 116 lá Sentindo a Feira de Santana Aí pegar a 101 E acabar de chegar no Maracajú A Capita do Sergipe Meio dia e 12 agora Fizemos uma farofa ali atrás Pra enganar a barriga Do seu Madeira E Vamos dar uma banguelinha no almoço Vamos dar uma esticadinha Pra poder passar barreiras lá E chegar num lugarzinho legal Escolher um postinho legal Aí a gente para um pouquinho mais cedo Aí de noite Limite de velocidade é de 40 km por hora De noite eu faço uma comidinha mais Mais ajeitada Mas agora no meio dia vai ser só aquela farofa Que já foi mesmo A Nina está avoraçada das bichas Limite de velocidade é de 30 km por hora Esse tuc-tuc dela aí Muitas marcas Compra, venda, troca, financia Barreiras e Botirama, Salvador Ah é, nem me lembrei de Botirama também Tem Botirama também aí pra frente Vai estar aqui em barreiras Dá mais ou menos 100 eu acho 90, 100 Agora é meio dia Vai dar de nós ir pra frente de barreira lá Um catitinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá movimentado hoje o negócio aqui no Luiz Eduardo Acho que é porque é horário de almoço O pessoal indo pra casa pegar o rango E daqui a pouco voltar pra trabalhar de novo O mercedinho da água aí deu prego Mas já tem gente socorrendo lá Já já ele sai do prego Aí é galvão Negócio do adubo Já descarreguei adubo ali uma vez Tempo que eu tava na roda norte Galvão e fertilizantes E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso então Luiz Eduardo já tá ficando no retrovisor Barreiras tá lá na frente Botirama tá um pouquinho antes Um pouquinho depois Não me lembro agora se botirama melhor Antes ou é depois de barreiras Eu acho que é depois Acho que é depois de barreiras botirama Tá bom pessoal Bora simbora por aqui Tudo chique por enquanto Agora é só vocês deixarem o joinha de presente pra nós Pra nós ficar tudo exibido Se quiser e puder compartilhar Quem agradece é nós de coração aí Beleza pessoal Um abração pra vocês Tudo de bom Até o próximo vídeo